Música 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 Olá pessoal, aqui é um outro vídeo, eu estou aqui em Makao Falei, eu sou o Kôr, o ar parece muito bom, muito gostoso, eu tenho um bait, um bait, um bait, e vamos lá, vamos lá, vamos fazer isso! lance um outro antes dos o o o o o Oh, nice fish. O que é esse avião? O que está indo? Oh, é um galhoon! Oh, é um galhoon! O que estamos olhando aqui? Um shark? Ah, um pequeno smoothie! A pequeno smoothie! A pequeno liso de um shark Check it out Um pequeno baby Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá É o primeiro catch de dia Um pouco de um shark Um pouco de um shark Um pouco de um shark Vamos lá 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 Somos lá Tem uma coragem, tem uma coragem, não é santa como normalmente é E a coragem de fulmo de springtime, então a coragem é bem e ful, como você pode ver A coragem ainda tem um tempo para ir These are the bait stealers Two hours later They're the bait stealers They're the bait stealers Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.